O assalto aconteceu assim que a agência abriu, por volta de 7h30 da manhã de terça-feira. Mas o plano para assaltar a Casa Lotérica da cidade de Guimarães, segundo a polícia, começou bem antes. Por volta das 8h30 da manhã tivemos conhecimento de que teria ocorrido um assalto a uma Casa Lotérica no município de Guimarães. E a partir daí a gente equipou e deslocou para Guimarães no sentido de localizar os indivíduos e prendê-los. Mas chegando no local nós levantamos as informações com o Populares e com o policiamento local a respeito da localização, da suposta localização dos indivíduos no mato. Anderson Cardoso, de 38 anos, é natural de Santa Inês. Segundo ele, sua função era pilotar a moto na fuga. Ele só não esperava a mobilização imediata da polícia e principalmente da população. Teve que abandonar a motocicleta e entrou no mato, mas foi alvejado com um tiro na perna. A necessidade, no momento, o que me levou para lá foi isso. A necessidade que eu estava passando no momento. E como é que vocês combinaram essa história lá? Isso aí eu não sei te informar não, só os outros para te dizer. E quantos? Dois. Isso aí foi um negócio deles aí. Eles quem? Os outros meninos. Como é que é o nome do outro menino lá? Os quebrão. Mas que é de São Luís. Ele que organizou tudinho lá, o Abraão? Eu não sei não. O gerente da casa lotérica disse logo cedo que o dinheiro tomado no assalto era algo em torno de 30 mil reais. Depois já eram só 20 mil. Com Anderson, foram encontrados apenas 1.300 reais dentro da meia. E ele disse que o dinheiro que eles levaram foi apenas algo em torno de 2.500 reais. Mas já no hospital, os enfermeiros encontraram com Anderson, algo em torno de 1.500 reais que estavam escondidos no ânus do paciente. Esse Anderson aqui, que está aqui, baleado na perna, ele se encontrou com o passa dele aqui em Pinheiro. Daqui eles partiram para Guimarães. Segundo o próprio elemento aqui, alguém da casa lotérica, supostamente que seria o gerente da casa lotérica, tinha conhecimento do assalto. Já à noite, o grupo de operações especiais da Polícia Militar apresentou outros integrantes da quadrilha. Hélio Alcântara, de 32 anos, era o motorista desta caminhonete. Sua missão no assalto foi levar e depois dar fuga aos assaltantes. Eu conversei com um rapaz que está baleado aqui no hospital, ele disse que quem articulou foi o cidadão da lotérica lá, o funcionário. Confirma isso? Eu só não sei dizer não, só ele lá. Mas os dois estavam? Ah, com certeza, ele falou, deve estar. Quanto é que era o dinheiro para vocês? Ah, não, ele falou isso para esse nome. Então ele vai levar quanto nessa história toda aí? Também não falou nada disso também não. Mas a parte maior é para o cara da loteria, né? Não sei, não sei dizer isso não. Qual é a tua função lá nessa parada aí? Ah, eu só levar mesmo, só levar. Eles me falaram, eles me falaram que era assalto, só falaram que eles iam pegar um dinheiro ali, que estava tudo. E isso aí você ia dar a fuga para eles, falaram isso para a gente. E se eu tirasse eles iam me dar uma ponta, mas não especificou. Hélio já esteve preso, ele assassinou um policial militar em São Luís. Ah, eu já paguei isso aí, de coisa de família. Mas se for verdade, quando foi isso aí? Não, faz tempo já. Essas duas mulheres também estão envolvidas de acordo com as investigações da polícia. Patrícia Fonseca é esposa de Hélio, o motorista. Ela garante não saber de nada. O menino pediu uma carona, a gente deu, depois daí falaram que a gente estava dando fuga para eles. Mas quem foi que pediu a carona? Foi o ex-marido dela aqui. E ela estava contigo no carro? Ela veio comigo no carro, daí ela encontrou com ele aqui. Depois, aí a gente dormiu, fomos para o... Eles ficaram no interior bem distante e a gente foi para a casa da mãe dela. Qual era a função do teu marido? Era dar fuga para os caras? Não sei. Mas depois eles confessaram que ele ia dar fuga, né? Para mim, não. E não me falou nada de fuga. Regivânia Ribeiro, de 23 anos, é apenas ex-namorada de Marcinho, o único que ainda está foragido. Ela não sabe nem mesmo por que está aqui. Vocês se encontraram onde? Na frente ao rodoviário. E dormiram aqui no hotel e tal? Na pousada, e depois a gente deixou ele lá no interiorzinho, na pesquisa central, e aí de lá a gente foi embora. Se ele ia ficar lá, que era por causa da tia dele. Aí de lá a gente foi embora. Mas você sabia que o esposo dele ia dar... Sabia não. Você não sabia de nada? De nada. Não sabia de nada. Mas a polícia explica tudo. As duas seriam cobaias e ajudariam no disfarce da fuga. No local, na abordagem da prisão do assaltante, ele informou que teria apoio de fuga de um indivíduo em uma S10 Prata. Esse indivíduo estaria acompanhado de duas mulheres. O que ainda intriga a polícia é como um grupo de assaltantes de São Luís e de Santa Inês se encontrou em Pinheiro para fazer um assalto na cidade de Guimarães, sem a ajuda de alguém da Casa Lotérica. A princípio, só pesa essa questão da informação que o assaltante passou, que ele também teria participação. Mas isso aí vai ser levado a conhecimento da Polícia Civil para a apuração da situação, para saber qual é a parcela de contribuição dele nesse fato. Os envolvidos explicam melhor ainda. Não confessam o nome, mas confirmam a participação de um funcionário da Casa Lotérica assaltada. Vocês estavam sozinhos nessa situação ou tinha alguém de Guimarães envolvido? Não, tinha alguém que ia facilitar lá, o rapaz lá que trabalha lá. Quem era essa pessoa? Trabalha na Casa Lotérica? Na Lotérica. Era um funcionário? É, agora dizer o nome, não sei o nome não. E essa pessoa garantiu que ia dar certo? Não, não sei o nome. Obrigado.